Oi, gente linda! Que ótimo estar aqui com vocês de novo essa semana! E hoje nós vamos dar outras dicas sensacionais aí pra você dar uma repensada no seu negócio, né? E de novo, gente, só lembrando, né? Tanto faz o seu porte de empresa se você trabalha sozinho, se você tem vários funcionários, as dicas são válidas pra todos, é só você, só você está adaptando a sua realidade. Esse é o objetivo do nosso quadro Criando Pontes e Gerando Negócios. E hoje nós vamos falar das demandas que nós temos no nosso dia a dia, né? São demandas pra contas, relatórios, recebimentos, cobranças, assuntos contábeos, controle de colaboradores. A gente tem uma série de demandas que acabam roubando o nosso tempo no dia a dia. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Nós, principalmente o pequeno empreendedor, principalmente o empreendedor individual ou pequeno, as empresas cada vez mais enxutas, principalmente em função dessas adaptações de quadro de colaboradores que foi necessário ser feitas durante esse período de quarentena, fez com que as empresas ficassem cada vez mais enxutas. E se você precisa também aumentar a produtividade, né? Principalmente se aumentaram as suas demandas e você está com um quadro enxuto, é um momento, é um momento ideal pra você entender qual é o seu negócio e qual é o seu foco. E tirar essas demandas operacionais que roubam um tempo precioso dos seus, dos nossos empreendedores. E eu tiro por mim também, viu gente? No nosso dia a dia, relatórios operacionais, respostas, comentários, e-mails a serem respondidos, são todas as demandas que acabam trazendo muitas informações para o nosso negócio, muitas solicitações que precisam ser atendidas e aí a gente acaba se perdendo nesse trabalho operacional, né? E acabamos não atendendo devidamente o nosso cliente. E aí a gente pode perder em qualidade de serviço, em produtividade e faturamento, né? E por consequência, nós perdemos o nosso cliente e prejudica o resultado do nosso negócio, né? Só que a Alcântara Administração e Treinamento está trazendo algumas oportunidades muito legais para ajudar você nesse momento, nesse momento em que você está com uma alta produtividade, que você está com altas demandas, grande número de solicitações e você precisa se organizar. Como é que você pode fazer? Primeiro, entenda quais são essas demandas. Lista, faz lista mesmo, né? Entenda quais são essas demandas, quais são as necessidades que você tem nesse momento. Levantou? Entendeu quais são essas demandas? Então está na hora de você vir e falar com a gente, né? E aí o que a gente pode oferecer para você? No Criando Pontes e Gerando Negócios, Alcântara, ela tem parceiros especializados, especializados em recrutamento e seleção estratégico. Então se você tem necessidade de vagas estratégicas a serem assumidas na sua empresa, não perca tempo, procure profissionais capacitados para fazer isso acontecer na sua empresa. Se você hoje está com uma série de demandas administrativas a serem concluídas, você pode contar, você pode contar com uma assistente virtual. E aí eu tenho a Jéssica Leite trabalhando com a gente, né? Hoje na Alcântara Administração Treinamento, parceira nossa, que pode trazer, fazer um trabalho especial de assessoria virtual, organização administrativa e financeira da sua empresa. A Josiane Paula, da Estrat RH, ela faz um trabalho de recrutamento, recrutamento e seleção assertivo e estratégico fantástico. E olha, a Alcântara ainda pode oferecer para você gestão de cadastro. Está implantando um sistema novo na sua empresa? Precisa reavaliar todo o sistema de cadastro? E você tem um montante enorme de cadastros a serem atualizados no seu sistema? Nós podemos oferecer esse serviço para você. Temos profissionais capacitados que fazem desde a padronização do cadastro até a atualização do seu banco de dados. E a gente esquece que quando nós vamos fazer ou migrações de sistemas ou vamos começar a implantação de sistema IRP dentro da nossa empresa, um sistema integrado na nossa empresa, não é só cadastro de produtos que é uma preocupação. Existem todos os cadastros primários, tributários, bancários, colaboradores, usuários, funções, cargos. Então gera uma demanda muito grande e muitas vezes a empresa tem um quadro extremamente enxuto e não dá para contar com os profissionais internos. Então conta com a gente, nós conseguimos atender essa demanda. E temos serviços técnicos especializados, procurem a gente e a gente vai conseguir te sinalizar quais serviços técnicos nós podemos prestar para a sua organização. Mas não para só isso não, né? Eu, Rosa Alcântara, sou especialista em gestão de operações, padronização de operações e serviços dentro da tua empresa, organização da gestão da qualidade e organização da gestão de pessoas dentro da tua organização. Estão comigo também na Alcântara o Wilke e Bruno, advogado, doutor Wilke, da WB Advogados Associados, especialista em gestão jurídica, né? Especialista em gestão jurídica e ele já deu uma canja aqui para a gente ensinando como fazer recuperação de crédito, principalmente sobre a folha de pagamento. E olha, gente, o meu material aí de mídias é administrado pela Gabriela Zacariotto, ótima especialista, jornalista especialista em mídias. E se você precisa de orientações sobre supply chain e logística, o Alberto Vieira, ele está conosco também e pode ajudar, ajudar muito você nesse processo de reavaliação do seu armazém, reavaliação do seu CD, administração logística e produtividade da sua organização. Tá vendo, gente? Às vezes é tão fácil, né? E nós imaginamos que custa absurdamente, né? E às vezes é muito mais absurdo o tempo que você está perdendo e tirando dos seus profissionais que poderiam estar produzindo para o teu cliente, atendendo o teu cliente, dando um serviço diferenciado para o seu cliente, fazendo tarefas e demandas que nós podemos fazer por você. E olha só, eu tenho uma amiga aqui, a Jéssica Leite, minha parceira, assistente virtual, que tem algumas dicas para dar para vocês, caso você ainda não tenha acreditado em mim. Fala aí, Jéssica, o que você pode, o que é o trabalho da assistência virtual e como você pode ajudar os nossos clientes a diminuir as suas demandas e solicitações no dia a dia? Olá, meu nome é Jéssica Leite, eu sou assistente virtual e hoje eu vou falar para você sobre essa profissão que vem ganhando cada vez mais espaço nesse nosso novo normal. Algumas vantagens dessa forma de atuação é que por ser uma prestação de serviço home office, o contratante não precisa se preocupar com espaço físico e encargos trabalhistas, além de ter a flexibilização de contratação conforme a demanda do seu negócio. Sabemos que a organização administrativa e financeira é indispensável para a saúde de qualquer negócio e é justamente com isso que eu quero te ajudar. Minha função é organizar, seja gerenciando e executando os processos operacionais ou simplesmente atendendo uma demanda pontual e imediata, sempre com eficiência e transparência. Para simplificar, eu vou falar de cinco rotinas que você pode delegar com tranquilidade para uma assistente virtual ou se você preferir, pode chamar de AB. No Contas ao Pagar, nós podemos organizar e controlar todas as formas de pagamento e recebimento. Já no Controle Financeiro, nós podemos criar e controlar o seu fluxo de caixa e ainda conciliar de forma gerencial todas as suas contas bancárias, conferindo todos os lançamentos mensais. Caso você precise de organização dos cadastros de produtos e clientes, eu também posso te ajudar. Análise de crédito e cobrança, com análise e liberação de limite de crédito de acordo com o poder de compra do seu cliente e ainda faremos a cobrança de toda a sua carteira a receber. Para finalizar, eu também consigo te ajudar com a emissão de nota fiscal e boleto, com envio imediato direto para o e-mail do seu cliente. Gostou das opções? Vamos analisar suas necessidades? Entre em contato comigo! Uma graça! Olha só, pessoal! Fantástico, né? Viu quantas soluções ao seu alcance e muitas vezes perdemos tempo aí com as nossas demandas desnecessárias, né? Então, não esqueçam! Conte conosco! Alcântara está aqui! Nós vamos passar indicações a vocês, nos consultem, nos procurem nas nossas mídias e eu aguardo vocês no nosso próximo quadro, criando pontes e gerando negócios. Até a próxima semana!